Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a deputada Alessi Brandão, primeiro pela sanção da lei, parabéns deputada Alessi Brandão, uma lei importante, uma lei estratégica que V. Exª aprovou aqui no plenário com muita luta, através da sua militância que ajuda a combater a intolerância religiosa no Estado de São Paulo. É uma conquista importante e inédita no nosso Estado. Parabéns também pelo título de cidadã que V. Exª recebeu em Araraquara e pela realização da audiência pública ontem contra o desmonte do Estado, contra as privatizações, as terceirizações que o Brasil vem fazendo, sei que era uma atividade nacional. E gostaria de dizer também, senhor presidente, que deputada Alessi Brandão, presidente agora, e coronel Telhado aqui, daqui a pouco eu vou me dirigir à Avenida Paulista. Haverá um grande ato, uma grande manifestação chamada de greve global pelo clima. É uma manifestação, na verdade, internacional. Convido todos a irem para lá, porque é um momento importante de resistência aos ataques que nós estamos vivendo no mundo todo, mas, sobretudo, no Brasil, de destruição da natureza, do meio ambiente, da Amazônia. O governo Bolsonaro vem patrocinando, afrouxando a fiscalização no Ibama e em outros órgãos que fiscalizam a devastação do meio ambiente em todo o território nacional. Então, nós estaremos lá, junto com estudantes, crianças, donas de casa, universitários. Enfim, haverá uma grande mobilização dentro de alguns instantes. E gostaria ainda, senhor presidente, eu tenho um assunto aqui muito grave para denunciar em relação à CPTM. Nós recebemos várias reclamações de trabalhadores da CPTM, trabalhadores da segurança, inclusive do sindicato dos trabalhadores, empresa ferroviária de São Paulo, que nos trouxe aqui uma denúncia gravíssima, que diz o seguinte, que os seguranças, os trabalhadores de segurança, são obrigados a afrontar a legislação federal no seu trabalho, exercendo uma função de polícia que eles não têm. Jogando, na verdade, na prática, trabalhadores da segurança contra trabalhadores informais que trabalham nos trens, vendendo alguma coisa. E isso tem aumentado muito por conta da crise que nós estamos vivendo de desemprego, que só cresce nesse país porque o Brasil está sem rumo, está totalmente à deriva. A economia não cresce, o governo não tem nenhum projeto para tirar o Brasil dessa situação, só reformas e reformas contra o povo brasileiro, retirando direitos, precarizando o mundo do trabalho. E aí esses trabalhadores são obrigados a exercer um papel que não é deles, que é um papel de polícia. Eu tenho aqui documentos do sindicato, seu presidente, inclusive, que eu gostaria que depois fossem publicados na íntegra, dando conta, mostrando com detalhes o que a CPTM vem fazendo com esses trabalhadores de segurança, obrigando trabalhadores a não usar o uniforme durante o trabalho, a fazer apreensão de mercadorias, que é proibido isso daí por lei. Enfim, eu tenho aqui um documento dando conta de todas essas irregularidades. Então eu gostaria que a CPTM tomasse providências, eu quero que seja feita a publicação aqui, que o governo estadual faça uma intervenção nisso, e até mesmo a Polícia Federal, porque tem legislação da própria Polícia Federal proibindo esse tipo de trabalho de seguranças da CPTM, seja a segurança de empresas terceirizadas ou mesmo aqueles contratados diretamente pela CPTM. Então, senhora presidente, deputada Alice Brandão, solicito que cópias do documento que eu tenho em mãos sejam publicadas no diário oficial para que toda a população tenha acesso a isso. E ainda peço que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas para a direção, para o presidente da CPTM e também para o secretário de transportes do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado, essa presidência recebe o documento de vossa excelência e encaminhará a publicação após o seu exame, nos termos do artigo 18, inciso 5, do regimento interno. Só mais um segundinho, deputada Alice Brandão, eu tenho umas fotos aqui, houve uma manifestação, eu gostaria de colocar as fotos aqui, eu pediria só dois segundos, de uma manifestação que houve de seguranças em uma das estações da CPTM, porque a situação é muito grave, muito grave, e os trabalhadores da segurança da CPTM estão mobilizados nesse sentido, porque eles não querem cumprir um papel que não é deles, é desvio de função. Então, aqui, manifestações são feitas para pressionar a CPTM a resolver essa situação. Muito obrigado, deputado.